As marcas de tiros no vidro e o sangue no veículo denunciam a violência. Ralf Silva e Silva, de 37 anos, foi baleado e ferido, dirigiu até o hospital. Agora são 8 horas e 45 minutos da manhã desta terça-feira e a polícia militar chegou agora há pouco aqui no Hospital Regional, recebendo a informação de que um homem baleado conduziu o próprio veículo pedindo socorro aqui no Hospital Regional do Sudeste do Pará. A polícia civil foi acionada para iniciar as investigações. De acordo com o delegado Vinícius, as informações colhidas é que uma briga no trânsito teria ocasionado a violência, que o fato teria ocorrido na Transmangueira. Essa vítima alegou que estava transitando pela Transmangueira e houve uma colisão no trânsito e uma discussão, que o motociclista teria efetuado os esparos. Possíveis imagens de câmeras de segurança no local do ocorrido podem auxiliar a polícia, que iniciou as investigações para descobrir a vida pregressa da vítima e as reais motivações do crime. A vítima foi atingida na região do tórax, no braço e na face. E imediatamente foi submetida à cirurgia. O estado de saúde é grave. A polícia está trabalhando com o objetivo de identificar esse atirador e também de se identificar a real motivação desses disparos.